No Vale do Aço, por causa de uma suposta dívida de drogas, um homem em situação de rua foi atingido no rosto por um disparo de arma de fogo. Mesmo ferido, ele conseguiu caminhar e chegar a um hospital. Isso aconteceu em Coronel Fabriciano. Segundo a polícia, quem quis matar um homem é um adolescente de 15 anos que foi apreendido. A tentativa de homicídio aconteceu próxima a esta praça que fica no centro de Coronel Fabriciano. A vítima é um homem de 45 anos que está em situação de rua. Ele teria uma dívida com um adolescente de 15 anos. O motivo da discussão teria sido uma dívida de drogas que a vítima teria com um adolescente de 15 anos. De acordo com a polícia militar, durante a madrugada, o menor se aproximou do homem que está em situação de rua e efetuou um disparo de arma de fogo. A vítima foi atingida na testa. Após essa situação, o adolescente fugiu em uma bicicleta naquela direção. Em seguida, ele invadiu o sentido da Ponte Nova, que dá acesso à cidade de Timóteo. O homem sobreviveu ao atentado. Ele foi atingido na região do rosto e foi caminhando sozinho até o hospital, onde recebeu os atendimentos médicos. O adolescente foi apreendido pela polícia na casa de uma tia. A arma usada estava escondida debaixo do colchão. Nós temos uma equipe exclusiva para esse patrulhamento no centro da cidade, até visando a não ocorrência de crimes contra a pessoa, contra o patrimônio. E a polícia militar trabalha diuturnamente para reduzir esses números de crimes naquela localidade.